Olá, bem-vindo ao Minuto ABI. Hoje é dia de resolução de questões. Vamos à nossa questão do dia. Silvio foi condenado pela prática de crime de roubo, corrida em 10 de outubro de 2017, por decisão transitada em julgado, em 5 de outubro de 2018, a pena a base de 4 anos de reclusão, majorada em 1 terço em razão do emprego de arma branca, totalizando 5 anos e 4 meses de pena privativa de liberdade, além de multa. Após ter sido iniciado o cumprimento definitivo da pena por Silvio, foi ditada em 23 de outubro de 2018 a Lei nº 13.654, de 2018, que excluiu a causa de aumento pelo emprego de arma branca no crime de roubo. Ao tomar conhecimento da edição da nova lei, a família de Silvio procurou um advogado. Considerando as informações expostas, o advogado de Silvio, letra A, poderá buscar, não poderá buscar alteração da sentença, tendo em vista que houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Letra B, poderá requerer ao juiz da execução penal o afastamento da causa de aumento e, consequentemente, a redução da sanção penal imposta. Letra C, deverá buscar a redução da pena aplicada com o afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca, por meio de revisão criminal. Letra D, deverá buscar a anulação da sentença condenatória, pugnando pela realização de novo julgamento com base na inovação legislativa. Bom, vamos analisar então os assertivos e o exercício. O exercício aqui, o que ele nada mais é do que? Fala sobre o princípio da irretroatividade da lei penal. Essa é a regra. Qual que é a regra, então? Irretroatividade da lei penal. A lei penal não vai retroagir. Salvou, tá? Salvou. Se for para beneficiar o réu. E o que aconteceu aqui? Bom, ele sempre foi condenado, né? A pena base foi de quatro anos, mas ela foi majorada em um terço em razão do emprego de arma branca, tá? A época que ele foi condenado, havia a previsão legal que a pena seria majorada, aumentada em um terço, se fosse empregado na prática do crime, arma branca. E aí o juizinho, então, majorou em um terço e aplicou. Só que depois, né, depois que, inclusive, que a sentença dele transitou em julgado, aqui, ó, 5 do 3 trânsito em julgado, em 23 de 4 de 2018, entrou em vigência essa lei, 3.654, que exclui o acaso de aumento pelo emprego de arma branca no crime de roubo. Então, o que que nós temos aqui? Uma novato legis em melhos. A novato legis em péjus é para prejudicar. Novato legis em melhos é uma lei para beneficiar. Então, é uma lei benéfica. Qual que é a regra do direito penal? Irretroatividade da lei penal. Agora, salvo se for para beneficiar. Essa nova lei está beneficiando, ô Silvio, porque está excluindo essa parte do dispositivo legal que prevê causa de aumento. Ah, mas já ocorreu o trânsito em julgado. Mesmo assim, não importa. A nova lei penal benéfica, ela vai poder ser aplicada. Então, o que que vai acontecer? Vamos lá, letra A. Não poderá buscar a alteração da sentença, tendo em vista que houve trânsito em julgado da sentença penal condenatória? Não. Pouco importa se houve ou não o trânsito em julgado. Ah, mas ocorre o trânsito em julgado. Não importa. Ocorrendo ou não, o Silvio vai poder pedir, pleitear a incidência dessa lei nova mais benéfica. Então, a letra A não é. Porque ele vai poder pleitear a incidência dessa lei nova mais benéfica. Letra B. Poderá requerer ao juiz da execução penal o afastamento da causa de aumento e, consequentemente, a redução da sanção penal imposta? Sim. Qual que é o fundamento? Artigo, colocar em caixa alta, artigo 66, 1 da lei de execução penal e súmula 611 do STF. Depois do trânsito em julgado, o juízo da execução é o competente para fazer o novo cálculo e a incidência da lei nova mais benéfica, com previsão no artigo 66, inciso 1 da lei de execução penal e súmula 611 do STF. Então, essa é a nossa resposta. A lei nova mais benéfica, frente ao trânsito em julgado já da sentença anterior, ela vai ter que ser pleiteada a sua incidência ao juiz das execuções penais. Artigo 66, 1 da lei de execução penal e súmula 611. Letra C. Deverá buscar a redução da pena aplicada com o afastamento da causa de aumento. Isso está certo, ele vai ter que pedir isso aí. Por meio de revisão criminal? Não. Onde está a previsão da revisão criminal? Artigo 621, CPP. Essa é a previsão, onde está a previsão da revisão criminal. Analisando esse artigo 621 do Código de Processo Penal, ele traz os requisitos que possibilitam ao condenado, ao apenado, ao réu, ingressar com a revisão criminal. E essa situação aqui, da nova lei mais benéfica, da sua incidência, não é objeto da revisão criminal. Se você ler esse artigo 621 do Código de Processo Penal, lá não tem nenhuma previsão acerca da incidência da lei nova mais benéfica. Então, essa situação em si aqui do exercício, não se encaixa nas possibilidades da revisão criminal lá no artigo 621 do Código de Processo Penal. E por essa razão, não é a revisão criminal que vai ser o caminho para a incidência da lei nova mais benéfica. E letra D, deverá buscar a anulação da sentença condenatória, pugnando pela realização de novo julgamento com base na inovação legislativa. Veja bem, a época em que a sentença foi proferida, a lei pela qual o juiz se baseou estava vigente e ele não cometeu nenhum ato contra a lei. Porque, para que um ato seja anulado, para que ele seja nulo, esse ato deve ser praticado em desconformidade com a lei. Um ato que vai contra a lei, contra o dispositivo legal, contra o Código Penal, contra o Código de Processo Penal ou contra uma outra lei. Só que o ato do juiz, na época, estava adequado conforme previa o Código Penal. Então, não se pode falar em uma decisão nula. Não deve-se falar, então, que ele vai ter que buscar a anulação da sentença, porque na época a sentença estava legal, foi proferida de acordo com a lei. Então, um ato nulo, ele pressupõe que é um ato que vai contra a lei. Na época, estava de acordo com a lei. Então, nossa resposta ficou aqui, letra B, poderá requerer ao juiz da execução penal afastamento da causa de aumento e, consequentemente, a redução da sanção penal imposta. Artigo 611 da Lei de Execução Penal e Sumula 611 do STF. Espero que tenham gostado da resolução de hoje e continuem nos acompanhando.